Ser paraquedista é um sonho de muitos jovens que entram para as Forças Armadas. O diferencial desses militares é que eles são os primeiros a chegar em locais de combate. A gente vai conhecer agora na casa deles o Ninho das Águias. Dá só uma olhada. É no Ninho das Águias, na Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro, que são forjados os paraquedistas. Uma das tropas de elite das Forças Armadas, sentinelas do céu e da terra. Mas para conquistar o direito de usar um boot marrom, cap e grenar e as asas de prata, é necessário sacrifício. No centro de instrução, todos são voluntários. E eles têm que mostrar muita vontade em chegar até o final. Um treinamento duro. No pedestal estão as únicas três frases que os alunos podem usar. Nesta turma, 133 começaram. 21 pediram para ir embora. A terceiro sargento, Marcele, é a única representante feminina do grupo. Apesar de ainda ser em minoria, desde 2006, há mulheres pequedês. Desde que eu entrei no exército, sempre foi meu sonho servir e ser da tropa paraquedista. Claro que tenho um pouquinho de ansiedade e de medo, mas a minha vontade sempre foi saltar do avião. A oração do paraquedista diz, quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Um, dois, três, quatro, um. A coragem é valorizada, assim como a fé. O protetor dos paraquedistas é São Miguel. Segundo a Bíblia, o santo que liderou o exército de anjos alados e venceu a guerra do céu contra o mal. Poderoso arcanjo São Miguel.